A Pouco Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram Nessa confissão, meu Deus Quantos segredos contaram Quantas coisas revelaram No silêncio desse Deus A Pouco, quando teimosas Duas lágrimas rolaram A Pouco, quando teimosas Duas lágrimas rolaram Trementes, silenciosas Deslizavam cabexosas Nossos lábios pararam Trementes, silenciosas Deslizavam cabexosas Nossos beijos chelaram A Pouco, quando partiste Todo o céu enegreceu A Pouco, quando partiste Todo o céu enegreceu Ainda bem que tu não viste Formou-se humano bem triste Chorou o céu e chorei Ainda bem que tu não viste Formou-se humano bem triste E a saudade aconteceu A Pouco, quando partiste Há Pouco, quando partiste Todo o céu enegreceu Ainda bem que tu não viste Ainda bem que tu não viste Formou-se humano bem triste E a saudade aconteceu Ainda bem que tu não viste Ainda bem que tu não viste